Música Não me encantar, o que se deu, não nunca mais, tudo morreu Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, não ouvir maldade Não me encantar, o que se deu, não nunca mais, tudo morreu Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Música O que se deu, não nunca mais, tudo morreu Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz Ele só vai namorar, tomar de seu marido, vai ser tudo certo, como a vida diz